A ilha de Koh Samui, um paraíso tropical da Tailândia, conhecida por suas praias exuberantes, resortes de luxo e natureza intocada. Mas em 21 de novembro de 1990, o tempo não era nada paradisíaco. Chuva intensa, ventos cortantes e uma visibilidade perigosamente baixa tomavam conta da região. O voo 125 da Bangkok Airways se aproximava do aeroporto local. A bordo, uma tripulação experiente e passageiros prontos para desembarcar. Mas os céus escondiam uma armadilha mortal. As montanhas próximas ao aeroporto eram traiçoeiras, especialmente sob aquelas condições. Sem referências visuais, o comandante acreditava estar em uma trajetória segura, voando acima dos obstáculos. Mas ele estava em linha reta, rumo a uma encosta. A altitude era baixa demais. A aeronave desceu mais do que deveria. E então, o impacto. O mais perturbador, os instrumentos estavam funcionando, mas foram ignorados. A mente do piloto, enganada por uma ilusão. O fenômeno é conhecido, desorientação espacial. A desorientação espacial já foi responsável pela queda de muitas de aeronaves no mundo todo. Em poucas palavras, é quando o cérebro do piloto entra em conflito com a realidade. Imagine estar em total escuridão, sem pontos de referência, sem horizonte visível. Seu corpo diz que você está nivelado. Mas os instrumentos, se você olhar com atenção, dizem o contrário. Você acredita estar subindo, mas está em queda. Pensa estar virando para a esquerda, mas está em uma curva fechada para a direita. É como se, por instantes, o cérebro simplesmente não conseguisse processar corretamente o que está acontecendo ao redor. E quando essa percepção falha, mesmo o menor movimento do manche pode se tornar fatal. Madrugada de 3 de janeiro de 2004 O Boeing 737 da Flash Airlines acaba de decolar do aeroporto de Sharm el-Sheikh, um lugar turístico com muitos resorts no Egito. O céu estava limpo, mas a tragédia já estava em curso. Minutos após a decolagem, o piloto começou a perder o controle. Ele acreditava em estar nivelado. Mas o avião girava lentamente para a direita. O copiloto hesita, não reage. O avião entra em uma espiral e mergulha no Mar Vermelho. As investigações apontaram desorientação espacial do comandante. Setembro de 2008 Rússia O voo 821 da Aeroflot se preparava para pousar em Perm. Chovia. Visibilidade quase zero. O comandante, um piloto experiente. Sob estresse, sem referências visuais, seu cérebro prega uma peça. Ele pensa estar subindo, mas na verdade está em queda. O avião se choca com o solo a mais de 400 quilômetros por hora. 88 pessoas perdem a vida. Depois, descobre-se que o piloto estava com vestígios de álcool no sangue. Mas o fator determinante? Desorientação espacial. 20 de abril de 1968. Uma noite escura no coração da Namíbia. Nenhuma luz nas montanhas. Nenhuma cidade à vista. Apenas o silêncio do deserto. O voo 228 da South African Airways estava pronto para decolar do aeroporto de Windhoek, na Namíbia, rumo a Joanesburgo. A bordo, 116 pessoas. O avião, um Boeing 707. Um dos mais modernos da época. Pouco depois das 8 da noite, o jato levanta voo. Mas algo estava prestes a dar terrivelmente errado. Sem qualquer referência visual, nem luzes no solo, nem horizonte claro, o comandante acreditava que o avião já havia atingido altitude segura. E então, iniciou uma curva. Mas os instrumentos diziam outra coisa. O avião ainda estava subindo lentamente. Lento demais. Desorientado, o comandante não percebeu o risco. A tripulação confiou na sensação física. E ignorou os dados. Instantes depois, o avião colidiu contra o solo em alta velocidade. O impacto foi devastador. 126 vidas se perderam naquele momento. Um dos piores desastres aéreos da época. A investigação revelou a causa. Desorientação espacial total. Em um ambiente sem qualquer referência visual, o cérebro humano é facilmente enganado. Uruapan. México. 9 de novembro de 1999. Era uma noite escura, sem luar, sem qualquer iluminação ao redor da pista. O voo 725 da Taessa, operado por uma aeronave McDonnell Douglas DC-9, decolava rumo à cidade do México, levando 18 pessoas a bordo. Mas algo estava errado desde o início. O avião inclinava perigosamente para a esquerda. O comandante, sem perceber a real atitude da aeronave, acreditava estar voando nivelado. Os instrumentos davam sinais, mas não foram devidamente interpretados. Em questão de segundos, o ângulo de inclinação se torna irreversível. Uma bola de fogo rompe o silêncio da noite. As investigações revelaram falhas graves no treinamento da tripulação. A aeronave não estava equipada com os recursos adequados para aquele voo. A causa final foi clara. Desorientação espacial aguda, agravada por falta de preparo e condições inadequadas para o voo noturno. A desorientação espacial é silenciosa, invisível e, quando percebida, já é tarde demais. Mesmo com tecnologia avançada, ela continua sendo um dos maiores mistérios da aviação. Um erro que começa na mente e termina em tragédia. Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima! Arquivo de Mistérios Arquivo de Mistérios Arquivo de Mistérios Arquivo de Mistérios